Bom dia gente, como é que vocês estão? Vamos reagir a JJ pela primeira vez no ano, aquele cara que é o mestre de misturar humor com terror, não é? E ele hoje vai falar para nós sobre o streamer mais doentio de todos. Olha que é difícil, hoje em dia tem streamer que é loucão mesmo, portanto vamos ver que streamer é este, que é o mais doentio de todos. Já tinha saudades do JJ, vamos para 10 minutos do vídeo dele, vídeo original na descrição, deixa o like lá, deixa o like aqui e se inscreva no canal. Mano, você vê todos os meus reacts ao JJ mas não é inscrito. Estou adivinhando aqui velho, está uma vozinha na minha cabeça falando que você vê todos os meus reacts ao JJ só que você não é inscrito. Isso é sacanagem mano, isso é sacanagem, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo nada, só estou pedindo para você apertar o botão. Aperte o botão de inscrever-se. E é isso aí, inscreva-se, dê like e pronto, vamos continuar aqui para o vídeo do JJ, está ok? O streamer mais doentio de todos, não sei se é assunto sério, provavelmente é, portanto vamos ver bem o que é que é isto aqui, né? Se inscreva e dê like, 3, 2, 1, play. Uma vez eu profetizei que enquanto existirem estranhos e doidos, esse canal nunca morrerá. Meus amigos, honestamente eu acho que o caso de hoje é o mais retardado de todos. Tudo começou com um e-mail que eu recebi de um inscrito do canal. Ele me disse que esse yud aqui estaria fazendo live há dois anos seguidos repetindo a mesma coisa. Aí eu pensei, não é possível cara. Aí eu clico no link e... Aparentemente esse cara parece ter tido... Não ri, na moral. Pode ser doença. ...sérios problemas mentais. O ele só está querendo chamar a atenção. E eu, como não tenho nada para fazer da vida, fui tentar descobrir mais sobre esse cara. E meus amigos, o buraco de coelho é bem profundo e até mesmo bem bizarro. Tudo indica que essas lives possuem uma verdade um pouco mais bizarra do que normal. Mas para entender isso, precisamos de um pouco de contexto. Qual é a palavra que ele está repetindo sempre? Ujê, 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 ujê. A história teve início no Reddit, em uma página de nomes LivestreamFail, com o usuário YellowFervor939 perguntando... Alguém sabe do que isso se trata? Ah, mano, na moral, está dando vontade de rir. Só que eu não vou rir porque eu ainda não sei se é assunto sério ou se é o cara que está trollando todo mundo. Eu acho que... Não, na moral, na moral, na moral. Muitos usuários então responderam... Ou isso é um ARG super dedicado? Ou esse cara tem sérios problemas mentais? Ele está ao vivo há 24 horas fazendo isso. Até mesmo quando ele dorme, deixa os nomes em repetição, em um loop infinito. E olha o Twitter desse cara. Ele está fazendo isso há um bom tempo. E aqui, conseguimos ver que há mais de dois anos, ele vem fazendo essas lives 24 horas por dia. O que? Sete dias da semana. Estaria ele duplicando e deixando as imagens em looping? Ou realmente streamando todo esse tempo? Apesar dele repetir o seu nome durante a live toda, os seus movimentos... Ah, é o nome dele? ...não se repetem como um vídeo em looping. O que indica que talvez ele realmente esteja ali o dia todo. E apesar do post no Reddit, ninguém assiste as suas lives. E nenhuma pessoa real parece segui-lo. No seu perfil do Twitter, está escrito que ele é o CEO da Apple. Na foto de capa tem um mapa. Também temos acesso à sua página do Instagram. Ele colocou na sua biografia algumas coisas que não fazem sentido. que está escrito... Inauguração e apoio do gabinete do diretor de política do presidente Jong Hong já é com os códigos mais Rússia, China, Vietnã, Irã, Cuba e blá blá blá. Espera, estão ali. Destruição de partidos comunistas, uniões laborais e grupos cívicos na Rússia, China, Norte da Coreia, Irã e Vietnã. Rússia, China, Vietnã, Irã, Cuba e blá blá blá. Meu Deus, qual que é o problema desse cara? Ele também linkou várias URLs que levam a blogs que também não fazem sentido algum. Jiong Hong Jai, diretor de políticas do gabinete do presidente, por favor, vote em mim. Vida errante, Jong Hong reentra no partido todos os dias às 6, 12 e 6 de novo e mais um monte de coisas incompreensíveis. Como esperado em seu... Este é o vídeo mais random que eu já vi aqui. No Instagram, ele estava em live, falando nada com nada. E também na sua bio, temos outros perfis onde ele transmite a sua live em diferentes perspectivas, tendo mais de 5 contas no Instagram. Nesses links, também... Bro, na moral. Isto... Mano, na moral. É o que eu falei. Isto dá vontade de rir, mas eu não vou rir não, porque isto é doença, mano. Temos acesso ao seu Facebook, o qual, como esperado, também transmite suas lives bizarras. Tenha em mente que, enquanto você assiste esse vídeo, ele continua lá ao vivo, falando coisas repetidas sem parar. Talvez isso reconforte a sua cabeça. E aqui, confirmamos que... Deixa eu procurar. Eu vou abrir o ópera G6 aqui. Onde é que eu procuro? Eu não tenho o meu Insta logado aqui no ópera G6, portanto, vou procurar aqui no YouTube. Deixa eu ver como é que é o nome. Hong... Jei... Hongjei... 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 Porque não é só um, mano. Deixa eu voltar aqui. Ah, tô no... Pera. Deixa eu voltar aqui. Não é só uma, gente. Eu venho aqui. É indireto. Estão três. Ao vivo. Tá uma com câmera aqui. Não, 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 não. What the fuck? Provavelmente o cara é esquizofrênico. Pois o comportamento é sempre o mesmo em pessoas que têm esse problema. Eles sempre colocam na sua biografia uma série de trabalhos que não possuem sentido algum. Geralmente cargos de importância. Claro, isso é longe de ser um laudo médico, mas é claro que certo ele não é. O padrão da vogal A junto com o asterisco é bem comum também no seu perfil. Suas fotos são todas as mesmas. Uma espécie de documento onde está escrito o primeiro líder do mundo e o seu nome e todos os outros líderes abaixo como se ele fosse o maioral entre eles. O próprio... Rui Rio. Rui Rio. Como se ele fosse o maior... Rui Rio é de um partido português. Mano, isto está tudo queimado, velho. Que vídeo é este? Rui Rio não era o cara do PSD? Sim, o Rui Rio é o ex-perfeito como vocês falam da Câmara do Porto, da cidade do Porto. Também chegou a ser líder do Partido Social Democrata Português. E está ali, Rui Rio. Bro, até português... Olha Bolsonaro ali! Olha Bolsonaro ali! Olha Bolsonaro ali! Jair Messias Bolsonaro! Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro, Rui Rio... Tem portugueses, tem brasileiros... ... dos outros líderes abaixo, como se ele fosse o maioral entre eles. O próprio presidente da nova ordem mundial. O seu blog o descreve como o senhor perfeito. E ele posta isso quase que toda hora. O que chega a parecer até mesmo um robô. Mas se olharmos os álbuns, conseguimos achar fotos aparentemente normais do homem. Será que ele teria surtado recentemente? Aqui, ele parecia estar fingindo dar um discurso. Aqui, em um jogo de futebol. Tomando um café. E finalmente, uma foto mais velho. Nenhuma das fotos tem alguma curtida. Ele não parece ter nenhum amigo real. E seus, entre aspas, amigos do Facebook são nada mais do que clones do seu perfil com nomes diferentes. Com os mesmos tipos de publicações e lives. O que nos leva à pergunta... Afinal, o que aconteceu com aquele garoto aparentemente normal? Bro. Graças a esses outros perfis clones do seu, conseguimos achar outras fotos do homem e até mesmo uma fotografia dele no exército da Coreia do Sul. Sem dúvidas, esse cara entrou em um looping de insanidade. Jogando seu nome no Google, conseguimos achar o seu canal no YouTube, onde vimos que há mais de um ano atrás, ele fazia exatamente a mesma coisa. Mas, em uma das lives, um detalhe nos chama a atenção. Conseguiu ver? Bom, querendo ou não, isso deixa as coisas mais perturbadoras ainda. Como um cara com essa sanidade mental poderia ser instável com tanto poder em suas mãos? Mas, aqui temos um porém. Conseguimos finalmente achar um vídeo do homem agindo de uma forma normal. O primeiro vídeo do seu canal? Ele se mostra um homem tentando se apresentar. Apesar de estar falando normalmente, ele já demonstra traços de seu delírio, falando com... porque não está dizendo nada com nada. Como se fosse um líder. O outro vídeo parece não ter contexto algum. E aqui, finalmente vemos ele andando em um local aberto. Apesar de não falar quase nada no vídeo, vemos que ele se comporta de uma forma normal em um ambiente público. Mas, sei lá, é um pouco bizarro ainda. Um pouco? No Instagram, também encontramos ele comprando novos celulares, provavelmente para transmitir para o máximo de telas possíveis. Mas, repare no fundo de sua parede. Veja que nessa época, ele apresentava ser mais sóbrio. O seu ambiente era quase um estúdio de criar músicas, que com o passar dos anos, foi substituído por escritas e fotos esquisitas. O seu nome aparece em um site de músicas como artista, o que indica que talvez ele estava criando músicas no tempo. Seria ele nessa foto? Convenhamos que o cenário é bem parecido. As músicas foram registradas, por isso eu não vou deixar por muito tempo na tela, mas escutem um pouco. A descrição do vídeo diz Armageddon é uma banda de heavy power sul-coreana criada em 1989. E nos membros, podemos ver o seu nome como tecladista da banda, instrumento que também aparece em seus vídeos. Então, as peças se juntaram, é bem... Tá bem, mas uma banda criada em 89? Ele tem quantos anos, velho? Provável que esse seja ele. Mas afinal, o que aconteceu com esse cara para ele ter se deteriorado tanto? Bom, não há um grande mistério aqui. Ele provavelmente só deve ter ficado louco mesmo. Um usuário do Reddit comentou, Eu descobri esse cara por meio de alguém que o conhece implicitamente. Ele diz que ele é esquizofrênico e acredita que há uma bomba em sua cabeça que explodirá se ele não disser o próprio nome repetidamente. O que explica a sua compulsão em falar o próprio nome? Porém, Porém, é claro, não temos como confirmar essa hipótese. Já vimos casos como esses antes, mas todos não eram pessoas reais, mas sim algum tipo de pegadinha. Mas na minha opinião, esse não parece ser o caso do coreano. O seu quarto parece ter sido como uma fachada que demonstrava o progresso de sua deterioração mental. Eu também acho. Até o momento, ninguém mais falou sobre esse caso no YouTube e eu espero que ele se desenrole para que eu possa dar continuidade às investigações. Mas até o momento, isso é tudo que temos sobre o homem. Ok. Infelizmente. Acabou o vídeo, espero que tenham gostado da minha reação, mano, isso foi muito... What the fuck? What the fuck? Não tenho nada para falar não, já. Deixa um like, tchau, tchau. What the fuck?